Música Escravos de Jó Jogar com cachanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros são guerreiros Fazem zigue, zigue, zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue, zigue, zá Escravos de Jó Jogavam cachanga Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue, zigue, zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue, zigue, zá Tia Lorena, esse nome Jó É muito conhecido, né? Isso mesmo E mamãe sempre fala que precisa ter a paciência de Jó Tia Lorena, esse nome Jó é bíblico É mesmo Tia Raíssa, que horas são? Eu acho que são três horas O Momento Kids já vai começar Então corre Vamos assistir E não podemos perder o encontro de hoje É mesmo? Olá, eu sou a Tia Vitória Eu sou a Tia Germane E eu sou a Tia Raíssa E hoje estamos aqui para mais um Momento Kids Só que antes disso Nós vamos fazer uma coisa muito especial Vocês sabem o que é? Nós vamos... Rezar! Vem com a gente! Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje E perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixe cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pois teu é o reino e o poder E a glória para sempre Amém Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam bem Espero que todo mundo esteja bem, tá certo? E a gente tá morrendo de saudade de vocês Mas e aí? De repente nós já estamos, sabe em que mês? Em setembro Pois é, setembro O tempo passou muito rápido Pois é Mas a gente comemora o que em setembro mesmo? Hum, o que será? Setembro é o mês da Bíblia Ah, então A Bíblia Mas por que a gente só comemora em setembro? A gente tem que comemorar em outros dias também? Ou só por setembro que é importante? Não Não é só em setembro Todo dia é dia da Bíblia Todo dia nós devemos ler Meditar com o papai e com a mamãe E prestar muita atenção nas palavras de Cristo Porque ela tem que ter sabedoria Ô, titia Vitória E se eu não sei ler? Como é que eu vou ouvir a Bíblia? Então, eu acho que a gente pode pedir para o papai e para a mamãe ler, né? É Será que em nossas casas nós temos o hábito de todos os dias ler o versículo da Bíblia? Olha, se a gente não faz isso, nesse mês de setembro é importante a gente chamar o papai, chamar a mamãe E aí todo mundo da nossa casa ouvia a palavra de Deus Isso mesmo Nesse mês de setembro nós devemos fazer uma promessa muito importante, sabe qual é? Ler a Bíblia todos os dias e provar para o papai, para a mamãe e para a titia também Que está lendo Então, a gente sabe que tem que ler, mas por que a Bíblia é importante? A Bíblia é muito importante no Antigo Testamento e hoje no Novo Também fala que a Bíblia é a palavra de Deus Sabe por quê? Porque Deus falava por meio dos apóstolos, por isso que eles escreveram o Novo Testamento E por isso que a gente fala a palavra de Deus, por isso que ela é muito importante É onde a Bíblia seguir os nossos caminhos, ela nos guia Ô, tia, e qual é o significado da palavra Bíblia? A Bíblia é um coleção de livros, então nós temos vários livros dentro da nossa Bíblia Que contam a história do mundo, a história de Jesus e dos seus profetas e amigos E vocês sabiam que a Bíblia tem sabe quantos livros? Vocês sabem? Quantos? A Bíblia tem 76 livros, são muitos livros, não é? São muitos livros A Bíblia, eu pensei em um montão de livros São muitas histórias, não podemos deixar de ler nenhuma delas, não é mesmo? Aham, então eu já sei o que é que eu tenho que falar para os meus amigos Que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela tem muitos livros dentro dela E que são dois testamentos, o Novo e o Antigo, não é isso? Isso mesmo, e vocês sabem o que aconteceu no Antigo Testamento? Não! O Antigo Testamento, ele contava as histórias dos profetas, as suas missões com Cristo Falava de Moisés, falava de Jó, de Samuel e muitos outros apóstolos E o Novo Testamento fala sobre o quê? O Novo Testamento, ele é muito importante também Fala da vinda de Jesus para cá Fala também dos seus discípulos, dos seus seguidores É uma maravilha, uma historinha melhor do que a outra Então vamos começar a ler mais a Bíblia, né? Sim, é muito importante, né? É, é Manta coisa para conhecer, né? Imagina a gente saber da história de Jesus, né? Isso mesmo, não podemos perder uma historinha sequer Vamos fazer um combinado? Vamos Vamos Todos os dias nós vamos ler um livrinho da Bíblia E vamos mostrar para as titias aqui que estão lendo Isso mesmo, vamos combinar assim A gente lê e aí mostra depois para todo mundo que a gente está lendo E assim a gente cumpre com o nosso dever aqui com Jesus Isso mesmo Ah, que maravilha, já está tudo certinho, tá? Bem combinado E você também, eu quero que cumpra esse desafio, tá certo? Agora vamos cantar uma musiquinha? Vamos Bora A Bíblia é a palavra de Deus Semeada no meio do povo Quem cresceu, cresceu e nos transformou A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus Semeada no meio do povo Quem cresceu, cresceu e nos transformou Ensinando a viver no mundo novo Deus é bom, nos ensina a viver Nos revela o caminho a seguir Nos revela o caminho a seguir Só o amor, partilhando os seus donos Sua presença iremos sentir A Bíblia é a palavra de Deus Semeada no meio do povo Que cresceu, cresceu e nos transformou Ensinando a viver no mundo novo Olá meus amores, sou o Teu Léo Hoje a artezinha vai ser Vocês vão ter que pintar a Bíblia Da cor que vocês quiserem Junto com o texto que está do lado da Bíblia E vocês também irão procurar algum versículo Com seu papai, com sua mamãe Que vocês gostem Irão pintar, irão tirar foto E postar junto com o versículo Marcando a Pascão Oi Teu Léo, o que você está lendo aí? Estou lendo a Bíblia Porque as tias do momento que eles disseram Que quando lemos a Bíblia Nós conversamos com Deus Ah, eu lembro disso Então eu vou pra casa Pra poder escolher o meu versículo E também pra tirar minha foto E marcar a Pascão E você, vai fazer isso? Eu já escolhi o meu Que bom então, eu vou indo Tchau Tchau Jesus é meu amigo Jesus é meu amigo Jesus está comigo E nunca vai me abandonar E nunca vai me abandonar Sei que Ele me ama de verdade Sei que Ele me ama de verdade Seu nome é Jesus Caminho verdade Seu nome é Jesus Caminho verdade Seu nome é Jesus Caminho verdade E nunca vai me abandonar Jesus é meu amigo Jesus está comigo E nunca vai me abandonar Sei que Ele me ama de verdade Sei que Ele me ama de verdade Seu nome é Jesus Caminho verdade E luz Seu nome é Jesus Caminho verdade E luz Oi crianças Então, gostaram do nosso primeiro kit de hoje? Eu gostei Não se esqueçam Que na próxima semana Temos um encontro marcado Às 3 horas da tarde no sábado Não percam Não se esqueçam também De curtir o vídeo De comentar E compartilhar Com a família e os amigos E muito importante Não esqueçam De tirar as suas faltinhas Já certo? E dessa vez Nos marquem também Coloquem o seu versículo preferido Já que neste mês Já vamos comemorando O mês da Bíblia É, lembrando De agradecer Aos nossos patrocinadores A Velo Telecom E a PG Kids Um forte abraço E até a próxima Tchau Tchau